repreender o povo, repreender manifestações. Que país é isto? Isto está à deriva. É um país à deriva. Por isso, meus irmãos, vamos marcar manifestações gerais, nacionais e gerais, só nas capitais provinciais. Não vamos nos espalhar capitais provinciais. A capital de cada província. Começamos na quarta-feira, quinta-feira. Sexta-feira. Três dias. Vamos manifestar também nas fronteiras todas. Vamos manifestar também nos portos. E vamos pedir todos os camionistas para, nesses três dias, arranjarem folga. Se não quiserem meter-se nas manifestações, arranjem folga. Façam como os camionistas sul-africanos e moçambicanos fizeram a Ressão Garcia. Foi deixar os camiões, tirar as chaves. E ir para casa. Foi a forma como eles demonstraram que estão a ser usados como escravos. Estão a ser usados de forma abusiva. Então é isto que nós vínhamos para anunciar aqui e agora. A todo o povo moçambicano. Por isso que nós não vamos desistir. Nós não vamos recuar. Já mataram muitas pessoas. Dizem que são 40 pessoas que foram mortas. Sabemos que o número real é maior. Mas o povo não vai desistir. E também informamos agora. Já avançaram processos para a justiça internacional. São sete dirigentes, sete dirigentes, altos dirigentes do Estado moçambicano, cujos nomes já avançaram para o Tribunal Penal Internacional. As 40 almas estão a dizer que nós sabemos são mais. Essas 40 almas que foram anunciadas. O sangue está nas mãos destas sete pessoas. E essas sete pessoas vão responder para estas almas. Para essas vidas que eles tiraram. Estes pais. Estes pais que deixaram órfãos. Estes filhos que deixaram pais chorando com lágrimas na sua cara, caindo dos seus olhos. Estes filhos que tinham um futuro cujos sonhos foram mortos. Cujos destinos foram apagados. Cujas carreiras foram quebradas. As almas que vocês apagaram. As vidas que vocês tiraram. Vão ter que responder para essas vidas. Vão ter que responder por essas preciosas almas que vocês tiraram as vidas. Vão ter que responder. Se não é pela justiça dos homens é pela justiça de Deus. Mas não vai ficar assim. Pessoas estão-se a manifestar decentemente, pacificamente e tiram a vida das pessoas. E queria dizer mais. Isso que andam a chamar de vandalismo é o legítimo direito da autodefesa que o povo tem. a não disparar para o povo. O povo tem um direito legítimo da autodefesa. E o direito de autodefesa desta vez vamos usar na sua potência mais alta. Potência máxima. Na potência máxima vamos usar o direito da autodefesa. O povo tem o direito de se defender quando está sendo morto. portanto até quarta-feira quinta-feira sexta-feira o povo vai se defender com todas as armas possíveis e imaginárias. Vai defender os seus filhos vai defender as suas propriedades vai defender a sua família. O povo vai se defender. É um direito legítimo.